E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Adeno, então já vou deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal Porque hoje o tema aqui é Sonic de Natal de Playstation 2 Sério mesmo galera, olha esse negócio que existe aqui nas minhas mãos Existe entre aspas, obviamente, mas sim, é uma versão aí feita pro Playstation 2 de um hack do Sonic de Natal Olha que negócio doido né Bom, já começando aqui na capa, né, temos aí Mega Drive, Sonic Christmas, olha só Sonic Christmas e temos também na nossa super análise aqui da capa Os personagens do Sonic montando aí, né, uma árvore de Natal ali atrás E o Sonic aqui na frente, ó, segurando o presente, o Tails também tá segurando alguma coisa ali E né, realmente é uma festa de Natal no mundo do Sonic Tendo todo mundo aí, né, ao redor da árvore e tudo mais Isso é realmente bem legal e dá a entender que é um desenho de alguém também, né Acho que não é nada oficial, né, isso aqui É realmente um desenho de alguém aí colocado nessa capa Bom, virando aqui atrás, né, temos algumas, alguns dizeres aí sobre o game No qual não está em português, então não estou entendendo absolutamente nada, né Ah, e aqui atrás, olha que interessante, ó Está falando sobre o original game, né, onde eu cliquei na outra vez pro jogo funcionar lá no somário E aqui tá falando que realmente acontece isso, eu tenho que clicar aqui Então eu tinha apertado errado também no start naquele vídeo, né Vindo aqui, temos algumas possíveis screenshots, né, do game Olha só, o Sonic aí com, né, um gorrinho do Natal E com, né, as cores vermelha e verde, né Dando a entender aí que, né, acho que foi inspirado realmente numa árvore de Natal, né As cores do Natal normalmente são verde e vermelho mesmo, né E as fases no geral também tem as suas paletas de cores alteradas, né Olha só, Green Hill Zone aí, ó Tudo bem diferente, tudo dando a entender, né Que seria a neve ali atrás, né Um clima bem natalino mesmo Enfim, vamos lá testar esse jogo e ver de uma vez por todas Como que está o Sonic de Natal de Playstation 2 aqui no canal Vamos lá então para a parte mais importante aqui Que é a do teste do jogo, né Mostrar aí o game E já adianto que esse daqui é o disco, ó Por isso que eu não mostrei nada para vocês, ó Infelizmente não veio com nada, né, no disco Não tem nem nome do jogo Mas enfim, é esse jogo aqui Que vocês já viram E vamos ver se o game funciona ou não No nosso querido Playstation 2 Que já funciona de primeira, hein Será? Cadê o Playstation? Cadê o Playstation? Playstation Matrix Jogo aí funcionando no nosso Playstation 2 E vamos ver quanto tempo demora para aparecer alguma coisa aí, né Opa! Funcionou! Memory card Nossa, é bem parecido com a tela do último jogo, né Do somário Mas enfim, vamos posicionar aqui o celular e jogar Valendo então, galera Vamos já começar aqui Já tirando a parte do memory card, né Olha só Present by Sega É E a gente já desce aqui e vem para o original game, né Que a gente viu lá no somário Que é no original game que a gente joga Carregar? Não, não tem o memory card Nossa Vocês ouviram isso? Esse grito esquisito Bugado ali no Sega vermelho Nossa, olha isso daqui As paletas de cor tudo alterado aqui para essa versão Vamos lá então, galera Começar aqui a jogar o Sonic de Natal de Playstation 2 Que é esse daí que vocês estão vendo de fundo E vamos iniciar então Na Green Hill Zone Act 1 Para a gente já ver o Sonic aqui Com um gorrinho de Natal, velho Olha só O foco no gorrinho de Natal do Sonic E o Sonic agora Ele é verde, né Ele é verde por quê? Porque as cores do Natal, né É verde e vermelho E o Sonic agora Tem a skin de uma árvore de Natal Sei lá Estamos aqui Numa modificação feita em cima do Sonic 1, né Como vocês estão vendo aí, ó As magi cards pulando E todas as cores foram alteradas ali de fundo também, né Tudo foi alterado nesse jogo Olha só que interessante, ó Mais ou menos, né Meio cansativo de ficar enxergando, né Mas a ideia desse branco total aí no fundo é de ser a neve, né Então como vocês podem ver ali atrás Ou até mesmo aqui em cima, né Do solo onde eu estou pisando aqui nesse exato momento Vocês podem ver que foi tudo alterado para dar uma sensação de neve, né Uma sensação mais natal aqui para o Sonic Olha, não dá nem para enxergar ali direito Nossa, cara Eles colocaram muito vermelho e branco aqui, ó Não dá para enxergar de nada direito, ó Olha os spins como fica difícil nessa versão Aí, já pega várias argolas aqui O gorrinho de Natal está muito bom do Sonic Essa parte ficou muito legal mesmo É meio cansativo, né Meio ruim de se enxergar, né Esse contraste verde e vermelho fica legal só para o Natal Mas para a vida real fica muito ruim de enxergar, né Então no jogo aqui que foi feito propositalmente Para aparecer uma árvore de Natal não ficou tão legal assim, né Mas seguimos Vamos até pelo menos o primeiro chefão Que é o Robotnik de Natal Será que ele teve alteração? Vamos ver, né E aqui é Sonic Aqui é Sonic Natalino No especial de Natal aqui do Paladino Olha, rimou, hein E nossa, faz tanto tempo que eu não trazia alguma coisa de Natal no canal, né Acho que o último especial que eu fiz foi há uns dois anos atrás Que eu fiz uma receita de pudim Não sei se vocês lembram Foi eu acho que para o segundo canal, não foi nem para isso Mas ficou bem engraçado aquele especial Vai fazer tempo que eu não trazia algum conteúdo envolvendo o jogo de Natal Aí de repente para o Playstation 2 Surge um Sonic de Natal Que obviamente É... Não tinha como não trazer, né Ah, olha só Aqui não tem o Spin Dash, ó Aqui então é feito em cima do Sonic 1 mesmo, né Eu falei no outro vídeo lá que o Somario foi feito em cima do Sonic 2 Mas me corrigiram falando que foi feito em cima do Sonic 1 mesmo E lá tinha o Spin Dash Então sei lá como que fizeram aquele negócio Então dá a entender que... Eita, calma Dá a entender que foi feito em cima do Sonic 1 lá Só que conseguiram colocar o Spin Dash Sei lá Vamos seguir aqui, ó Olha, ruim de enxergar ali Nossa Esses gráficos aqui tudo ruim, vermelho e branco Olha aí, ó Aí você pega esses caranguejos Olha aí, ó Olha aí, já me acertou Você pega esses caranguejos que já é vermelho e branco No jogo original Aí coloca com esses vermelho e branco Nessa versão natalina E fica péssimo de se enxergar, né A gente contou no outro vídeo que era 8 Que precisava dar, né Deve estar no 5 agora 6 Eita 7 E mais um 8 Pronto Bom, galera Quero então me despedir de vocês Muito provavelmente esse seja o último vídeo aí do ano, né O último vídeo aí desse ano de 2021 E quero agradecer todos vocês pelo apoio nesse ano Esse ano foi muito bom pro canal Batemos diversos recordes Principalmente no começo do ano O canal tava voando Vídeo sobre Playstation 5 e tudo mais Foram muitos recordes Muitas visualizações Comentários Likes Tudo mais, né Então muito obrigado pelo apoio Desejo a vocês, né Um ótimo Natal também Que vocês possam comemorar essa data com os amigos E com a família e tudo mais Comer bastante, né Que essa parte é muito boa também E, né Desejo a todos Muito amor Muita paz Muita saúde Também desejo Que 2022 seja um ano ainda melhor, né Um próspero ano novo A todos vocês Esse ano também foi uma continuação, né Uma DLC de 2020 Então, sim Foi um ano complicado também, né Talvez um pouco mais leve Mas não do jeito como a gente queria, né Ou estávamos acostumados, né Antigamente E eu espero que 2022 seja um ótimo ano pra todos nós, tá bom E vejo vocês em 2022 Então é isso Muito obrigado a todos Falou E tchau, tchau